Ana Paula? Ana Paula de Melba. Legal. Primeiro lugar, parabéns Ana Paula, pelo Dia da Mulher. Como é que é pra você estar hoje aqui no Dia da Mulher, nesse ferrão do emprego? Ah, é muito importante, porque eu tô precisando muito de um serviço e eu creio que hoje eu vou sair daqui com um serviço. Você tá desempregada há quanto tempo? Ah, muito tempo já. Na verdade é meu primeiro emprego, né? Ah, tá ingressando no mercado de trabalho. Isso. E qual a maior dificuldade hoje que você encontra? A maior dificuldade é procurar serviço. É procurar, né? E veio até com a filhinha. Eu tive que vir com ela hoje porque tá doente, aí eu falei, vai com ela mesmo. E tem alguma vaga específica? Qual é a vaga de trabalho que você procura? Sim, eu prefiro auxiliar de limpeza. Tá certo. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sou experiente, né? Chegou que horas aqui hoje no ferrão? Eu cheguei aqui, era seis horas. Seis horas. Madrugou, então. Madrugou. Ah, certo. Boa sorte. Parabéns pelo Dia da Mulher, viu? Obrigado. Seu nome é? Rosana. Rosana, qual a importância do Ferrão do Emprego e principalmente nesse dia dedicado às mulheres? Aliás, parabéns, Rosana. É importante, né? Porque a gente tá fora do mercado de trabalho, né? E estar aqui, está procurando oportunidade pra trabalhar, né? Tem alguma área específica que você procura, Rosana? Assim, eu sempre trabalhei em auxiliar de produção e operadoras de máquina. Tá, e tá quanto tempo fora do mercado de trabalho? Dois anos. Dois anos. Qual a maior dificuldade hoje pra entrar no mercado de trabalho novamente? É, muitas vezes é a idade. É a idade, né? É. Perfeito, Rosana. Obrigado. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Me completa. E qual a importância pra você do Ferrão do Emprego? Ah, eu acho que pode estar ajudando bastante as pessoas, né? Que tem o conhecimento da feira. É bom estar vindo, gente. Tem alguma vaga específica que você procura? Sim, operadora de injetório. Tá. E há quanto tempo fora do mercado? 90 dias. 90? Ah, então. 40 dias. 40 dias. Então tá cedo. Tá sentindo uma dificuldade, alguma... Não, acabei de entrar. Então tá bom. Boa sorte. Parabéns pelo Dia da Mulher, viu?